O que é que se está a transformar na TAP? O que é que está a acontecer hoje em dia na TAP? E o que é que vai acontecer no futuro? Será o telemóvel mais presente? Hoje em dia, quando eu falo telemóvel, obviamente, as novas tecnologias. Porque hoje em dia, aquilo que mudou na aviação nos últimos 16 anos foi inacreditável. Hoje, viajamos muito mais barato, para muito mais ciclos e de maneira mais confortável. O que é que nos espera no futuro? É, temos aí um grande desafio. Na verdade, são 16 anos aqui, mas de aviação já tenho mais de 40. Então, é um longo caminho também dentro dessa indústria que se transforma a cada dia. É um motivo de transformação. E eu mesmo, particularmente, já tive a possibilidade de participar de transformações de várias empresas. Empresas aéreas em geral. Realmente, a cada 10 anos, é uma nova forma de gestão. São novos desafios, novas empresas aparecendo e tudo mais. Nosso caso, exemplo do que o Carlos falou aqui, nós finalmente conseguimos o acionista, ou seja, que entrasse no cartão da empresa. Que, por si só, não resolvam o problema de capitalização. Ou seja, nós temos que também ter acesso ao mercado. Então, e não há dúvida que isso trouxe mais confiança para a empresa no momento que nós tivemos investidores fortes. Efetivamente, veio para a empresa praticamente 300 milhões de cartão. Mas, temos ainda encomendas do passado que colocam a nossa dívida na faixa dos 800 milhões de cartão. Então, precisamos o tempo todo estar recorrendo também um plano que sempre tem garantia as compras de novos aviões. Agora, o momento atual, como sempre, é de um grande desafio. E, por incrível que pareça, o preço do petróleo tem a ver com isso. O que acontece? Há uma forte redução do preço das tarifas passagens. E há um crescimento muito forte do mercado. Agora, há um crescimento porque há um acesso maior, possibilidade de acesso por causa de preço e tudo mais. No momento em que isso dever ter, ou seja, se o petróleo volta a subir, as tarifas vão subir e aí vai haver um excesso de ofertas. E só vão sobreviver os que têm condições de custo, de eficiência e tudo mais para participar desse mercado. Então, é interessante, muitas empresas vão ter bons resultados, agora, por causa do mercado. E tem que tomar muito cuidado para exatamente não se acostumar com essa época maravilhosa e não ter eficiência lá de onde. Nós não temos esse problema, infelizmente, porque não vamos ter maravilhosos resultados. Mas é muito simples, porque nós temos, tínhamos, eu diria, três mercados extremamente importantes para nós. O Brasil, enorme crise, caiu 40% a venda no Brasil na crise passada. Está recuperando agora, são sinais fortes. Já vamos em setembro vender mais do que vendemos setembro do ano passado, embora em setembro já era crise no Brasil, mas 40% do seu maior mercado, 25% das nossas vendas era no Brasil. Então, já é a primeira crise. Angola, segunda crise, por causa do petróleo. E tivemos que reduzir em 50% a oferta. São só crises enormes. Venezuela, já sabido, nós tivemos uma perda, ou seja, foi uma perda bastante grande na Venezuela. E o mercado também caiu 50%. E a Europa, com uma enorme competição. Não cresce, a Europa cresce pouco, embora o destino de Portugal cresce muito, o que é muito importante para nós. As vendas em Portugal também não crescem, mas o destino de Portugal cresce. Agora a Europa, com um todo, muito mais competitiva. E, logo próximo. Senhor, eu queria lhe perguntar o que é que está a transformar na TAP agora? Porque, como eu disse, passou este período de tentativa de privatização, finalmente a privatização está feita, ou parte da Gela é feita. O que é que está a mudar na TAP, e como é que a TAP se está a transformar para enfrentar exatamente estes problemas que identificou? É aí que eu vou chegar. Por causa disso tudo, nós precisamos nos transformar. Porque não vamos nem ter o benefício de excelentes resultados agora, aproveitando o bom estilo, porque temos estes outros problemas, e temos que enfrentar uma competição extremamente forte. O que é que nós fizemos? Primeiro, o que? O investimento nos ajudou muito, a privatização, nos deu mais liberdade, a atuação, e nos deu mais capacidade de investimento para crescimento futuro. Mas agora nós precisamos nos resolver. Primeiro, o ponto de um grande e amplo programa que fizemos é benchmark. Comparação. Como é que nós estamos perante o mercado? E fomos nos comparar com as grandes empresas europeias em termos de eficiência, principalmente longo custo, médio custo, tudo isso. Estamos muito bem em termos de eficiência. Quando nos comparamos com a low costa, diríamos que nós estamos bem se comparando com as grandes empresas, quando competimos com a low costa. Com as low costa, temos que competir com elas. Então, temos que ter custos com a low costa. E não quer dizer que seremos de uma low costa. Não pretendemos ser. Nossos serviços são diferentes, a estratégia é diferente e tudo mais. Mas hoje, tarifa é fundamental. Até para entrar em mercados muito maiores, muito mais amplos, tudo mais, o mercado jovem, por exemplo. Fundamental para nós. Aí eles viam uma mochila nas costas e uma boa. Acabamos de oferecer tarifas para isso, faz parte do programa de transformação da empresa. Sendo muito mais agressivos com os jovens e com a necessidade deles em termos de preço, de valor e tudo mais. Além disso, nós fomos ver eficiência. Aonde que nós pudemos melhorar a eficiência? Em várias áreas da empresa, todas. A empresa de consultoria fez todas essas comparações. E o nível de eficiência que pudemos chegar em algumas áreas, traz grandes ganhos para a empresa. Terceiro, agilidade. Uma empresa que tem 75 anos quase como a nossa, ela tem, obviamente, herança do passado e tudo mais, e tem dificuldade de agilidade. Não somos uma empresa, como já foi falado no passado, de jeito nenhum. Hoje nós somos uma empresa extremamente eficiente. Mas ainda não temos agilidade para competir nesse mercado. E agilidade é uma estrutura. Nós precisamos ter uma estrutura mais comprimida, eu diria assim, onde a decisão flui mais rápido da empresa. Precisamos ter uma empresa que é ágil, porque tem novas ideias, então ela tem que buscar núcleos de formação de ideias, de desenvolvimento, e que essa ideia rapidamente entre no mercado. Nós temos que transformar a nossa IT, toda a área de tecnologia, de informação, porque tem ideias extremamente interessantes, mas descobrimos que muitas vezes isso ir para o mercado, ela já é antiquada, nós precisamos ter algo muito mais naquilo. Então, esse é um programa como um todo de rearrumação da empresa. Agora, não podíamos ficar parado. Nós já, em 10 anos, duplicamos o tamanho dessa empresa. Novos mercados, solidamente, eficientemente. Enquanto nós estamos fazendo todo o programa interno de transformação, nós estamos continuando a crescer. Não só através de 53 novos aviões que encontramos, que começam a chegar em 2018, mas ainda agora transformamos toda a nossa oferta dos aviões regionais, que chamamos de agora a TAP Express, dos aviões modernos, novíssimos, competindo, entrando nesse mercado, muito mais eficientes. permite competir em outros mercados. Entramos, o ano que vem, nós estamos lançando várias novas provas. Duplicamos a capacidade para os Estados Unidos, por quê? Retiramos do Brasil, de alguma coisa de África, passamos para os Estados Unidos. Isso é agilidade, conseguimos fazer. Auxiliado pelos novos acionistas, que tinham conhecimento muito forte no mercado dos Estados Unidos. E temos várias ações em andamento, já as novas tarifas, que eu já falei, várias formas de tarifas, várias formas de viajar. Temos o, desenvolvemos muita base nos Estados Unidos, agora no Brasil também, o Stock Over. Nós fazemos com que o passageiro venha a Portugal, se ele está indo para a Europa, mas fique aqui, às vezes dois dias, três dias. Exatamente com uma série de benefícios que ele faz, que ele tem. Por isso, várias parcerias e tudo mais. Mas, nisso, já vendeu, no primeiro mês foram 20 mil, só para isso. Vem dos Estados Unidos para cá. Então, são volumes pesados. Acordos que fizemos nos Estados Unidos com a JetBlue, no Brasil com a Azul, e agora estamos fazendo com a HNA, que é ações da nossa também, para a China, ampliam fortemente o nosso mercado, nos deixam muito mais fortes. E, obviamente, além da Star Alliance, que já é, vamos dizer, uma globalização da tarde hoje, nós temos uma presença global. É isso que nos defende dessas altos e baixos de mercado, seja aqui, seja na África, seja no Brasil. Nós estamos vendendo no mundo todo. Então, estamos conseguindo sobreviver.